Fala família, seja bem-vindo ao meu canal, tá ligado? É, vem aqui trazer o conteúdo pra vocês Eu já fiz esse conteúdo, mas fiz sozinho Dessa vez eu vou fazer com um amigo meu, tá ligado? Meu mano aqui, quem foi o primeiro a me chamar pra gravar, tá ligado? Só que acabou não dando muito certo nos dias lá Porque ele é de trabalho, entendeu? Ele trabalha, tá ligado? Não é vagabundo igual eu Aí tipo, eu vou fazer responde e eu bebo com ele, tá ligado? Can you be my nigga? Inscreva no meu canal, quem não é inscrito, tá ligado? Deixa o like aí, compartilha, faz tudo pra me ajudar Meu Twitter e meu Instagram vai tá passando aí, rapaziada O dele também tem Twitter e Facebook Então vai tá passando aí no link da descrição Vai tá passando também na telinha Então rapaziada, vamos lá começar Esse vídeo que... O amigo aqui vai beber, que eu nem sei nada Vai tá passando Primeira pergunta, vai pra primeira pergunta Quem você ama mais? Sua mãe, seu pai ou sua mina? Tem que responder só uma dessas três Quem você ama mais? Pô, cara, essa daí tem uma pergunta Mas... Não tem como, tá ligado? Não tem como Por que? Vou explicar, vou explicar Por que? Pô, minha mãe Amor, pô De criação, tá ligado? Me criou, pá Meu pai Meu pai, pô Se eu estendo de casa, eu tenho um exemplo Minha, pô, minha menina, pô Minha mulher, tá ligado? Tem nem como Sabia que ele é bebê nessa? Não tem como a expodência não, filho Sabia que ele é bebê Não tem como a expodência É um bone, tá? O garotão Prefiro ter expodido mais, mas eu bebi É um bone, não é muito bom Ah, gente não tem compromisso Mas eu me encostar no centro O que vamos, rapaziada? Vamos, rapaziada A segunda pergunta A segunda pergunta O que você prefere? É... Receber 200 reais todo mês Mas sem trabalhar Tá ligado? Tu vai receber 200 reais Todo 200 reais Você vai lá no banco Você vai ter 200 reais Mas sem trabalhar Sem trabalhar Ou... Ou trabalhar no cemitério E ganhar 1.000 reais todo mês Você vai trabalhar no cemitério Vai ganhar 1.000 reais todo mês Pô, tá ligado Mas é no cemitério Não tem como a lágrima Estava lá no cemitério? Ah, pô Esse mês de 200 reais Comer na pano de pedaço não Estava lá no cemitério Pô, tem que... Já não bebeu Vai dar... Já não vai beber 10 Vai beber só 9 Eu acho Você escolheria ter Um filho gay Nada a quanto, rapaziada? Um filho gay Ou um filho que bate mulher Bate mulher Bate mulher Bô, rapaziada Que exigente Ah, cazão Aí é curtido É um dos dois Então, um filho Nada pra batear Tá ligado? Mas... Tá não, bebê Ah, vou trazer esse moleque mais velho Gostei de gravar coisa e já Vai acabar com... Vai acabar com o bagulho Isso é daqui todo Ai meu Deus Olha, foi três, né? Quarta pergunta, vai O que você prefere? Ser birne pro resto da vida? Tá ligado? Desde o dia que você nasceu Até o dia que você morrer Vai ser birne pro resto da vida? Você vai ser birne pro resto da vida? Ou ser ser sesudo pra sempre? Ser sesudo assim, filorento pra sempre? O que você prefere? É birne pro resto da vida? Sua mãe? Você vai serて ruim? sua mãe e vantinho, suponho que você tenha uma filha, tá ligado? você tem que salvar sua mãe ou sua filha de um tiro? quem você salvaria? Filha, filho, qualquer coisa mas tá botando palascar, né? ele tá achando que eu vou comprar refresco pra ele tá botando palascar, cara então eu vou dar refresco pra ele ele vai fazer aqui muito doido, cara vai começar, vai? 6ª pergunta, rapaziada quem você queria que ele vivisse pra sempre? sua mina ou seu pai? tá conhecido pelos quadros da cidade do Rio de Janeiro então vem aí, meu Deus saudade que não acaba lá de novo, cara? ele tá de sacanagem, tá de troite tá de troite tá passeado, eu saio aqui carregado, hein? mano, eu vou fazer ah, não, agora tudo pergunta é de leve, tá ligado? porque ele faz... você tá prestes a morrer só que sua única salvação é você dando o buraco você dá o buraco pra ele morrer ou morre? pow... vou.. é eu tô lembrando não tal sacanagem sempre vai ser gol não não leve não não car spanér Não é o reforço Ah, mas vai conseguir só você Ué, qual você Falta aí, rapaz Qual foi? Falta uma pergunta aqui Já tá quase acabando Calma Você prefere morrer De coronavírus Ou queimado Eu acho que coronavírus Coronavírus Queimado Eu pensei Que ele ia beber Ele chegou aqui e falou que tava Fresquinho Agora tá Agora tá com calor Nona pergunta O que você Acha melhor pra sua vida Nunca consegui se formar Tipo você nunca vai conseguir se formar na vida Ou nunca ter um emprego Nunca ter um emprego Você pode se formar Mas você nunca vai ter um emprego Nunca vai ter nenhum lugar Nem de camelô Nunca consegui se formar Nunca consegui se formar Se formar Então rapaz Vai por favor Só vou responder agora Você vai responder ela? É, manda aí Dependendo Rapaziada, você não pergunta Mas tá ligado Não, essa daqui eu perdi O que você prefere perder O buraco Ou a frente E assim Perder e sair do corpo Não, mas falha O que você prefere perder Tipo você vai perder um dos dois O buraco ou a frente Ou a frente Perdi, perdi, perdi Perdi, saiu, saiu Mano, perdi Não, explica O pessoal chegou e cortou fora Não que o cara fez o Dois mil anos depois Tá movimentado, entendeu Então Saí do meu corpo Chegado no corpo Curava como o uso menos Vai o meu corpo A frente A frente O que ela tem como? Que? Não. Não tem como Tem um uso Não tem um uso Um uso não Acabou, mano Caralho, mas tu bebeu um mais quatro Por que o caralho O bagulho tava aqui Aqui Então rapaziada O vídeo de hoje foi esse daí, tá ligado? Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, vocês deixam o like Se vocês não gostaram, vocês deixam o like também pra me ajudar, tá ligado? Cheguei a 300 inscritos em um mês Tô muito feliz com isso, pretendo subir muito mais ainda, rapaziada E é isso daí, rapaziada Quem gostou do vídeo aí Se inscreve, deixa o like Porque vai ter mais que o mano é bravo Vai ter mais, mano Vai ter com o meu mano aqui, vai ter com o barulho da pessoa Vai ter muito vídeo maneiro aí, rapaziada Então é isso daí, ó Meu Twitter e meu Instagram, como eu já falei, vai estar passando na telinha aí Vai estar passando no link da descrição do meu mano também O Facebook dele e o Twitter dele vai estar passando aí na telinha VT717, valeu, rapaziada Twitter Aí, ó E tipo, o mano é bravo também, tá ligado? Foi o primeiro a me pedir pra gravar Assim que eu fiz o canal, ele já vem me pedindo pra gravar E só hoje que ele conseguiu Graças a Deus, na Índia Valeu Então, é isso daí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau